O ponto zero está explodindo e perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí! Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o set. Você fez um juramento. Você vai trair todo o nosso ponto. Não! Não! Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha para a gente. Você não vai ganhar mais do set. Tchau! 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 Aqui vamos nós. Vai lá, vai lá Não acredito Deu certo de verdade Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas... Ah, não Espera, espera aí Vamos começar E as irmãs? Posso pegar todo mundo Mas preciso da sua ajuda para consertar aquilo Vou ajudar você Por enquanto Ah, que reconfortante Hora de trabalhar É nossa volta para casa Não me faça arrepender disso E prepare o Looper Pantamos muito tempo Looper? Você de novo? Deixa pra lá Atenção Vamos salvar a realidade O que você fez com o ponto zero? Não fui eu Aconteceu Alguma coisa Com as coisas assim tão confusas Não sei se consigo consertar Bom, a gente não vai desistir E quem falou em desistir? Fique alerta Quando o ponto zero começar a se espantir Não tem volta Está cheio de portais Isso não é bom Não são portais A realidade está se despedaçando Então A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo Isso, conseguiu Aqui pra frente Vai ficar mais instável Cuidado com as ondas da realidade Entendido Vamos ficar de olho As ondas da realidade Podem alterar tudo e sempre Eu sou uma borboleta Essa foi das grandes Tudo certo lá embaixo Eu virei uma borboleta Então Não Parece que é sua vez Preciso que sejam meus olhos e ouvidos E braços E pernas Você vai ter que fechar aqueles portais Acha que consegue? É claro que sim Vamos lá Não pare Começa de cima E vai até embaixo Como um jipe Isso não pode ser bom Mas que é bonito Bom trabalho Mas vão precisar de mais tempo Continue Entendido Vejo mais três portais Mas o próximo Tá bem longe Queria que a gente pudesse Opa, opa, opa Opa Posso me ter me transportar? Abaixa Temos que achar um jeito De passar pelos caçadores Na verdade Deixa pra lá Você tá Incrível Passei a minha vida toda estudando ponto zero E essa é a primeira vez que eu o vejo de verdade Portal à frente Precisamos ser mais rápidos Não vou conseguir aguentar por muito tempo Segure firme Vou levar a gente pro terceiro portal Ah, os lobos são novidade, né? Eita As realidades alternativas estão se despedaçando Temos que continuar Não tá muito longe Volte cruz portais Opa, opa Onda da realidade Pensamento do Tô sentindo que a realidade não gosta de mim Gostei do visual Caiu bem em você Porta lá, apreia! Como estão as coisas aí em cima? Demais Vocês precisam continuar Só falta mais um Aguenta firme Temos companhia Uma onda da realidade Cairia bem agora É bom trabalho É isso aí Não temos muito tempo Esse é o último Acho que conseguimos Nossa Até me arrepiei Legal O próximo passo é crucial Ah, tudo certo É em cima Não é suficiente Não consigo parar Mas talvez consiga Conquirem a explosão Ele deve estar se fechando lá Não precisa fazer isso Não vou demorar Até que esteja tudo terminado Olha Fáil Não Fáil 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.